My name is DJ Sasa Me compreendez o que é, bro? DJ Sasa Quando o suat mandar, joga o bumbum em pina Quando o suat mandar, joga o bumbum em pina No grave tu balança a bunda, a checa joga na batida Quando o suat mandar, joga o bumbum em pina No grave tu balança a bunda, a checa joga na batida No grave tu balança a bunda, a checa joga na batida Tá delícia, tá gostoso, tá delícia, tá gostoso Se você, se você, se você quer me mamar, gostoso Vem ma, vem ma, vem ma, vem ma, vem ma, mais de novo No grave tu balança a bunda, a checa joga na batida No grave tu balança a bunda, a checa joga na batida Nois catuca de baixo pra cima Nois catuca de baixo pra cima Nois bota, nois bota, nois bota, nois bota Ela fala que o suprébo da putaria Nois catuca de baixo pra cima Nois catuca de baixo pra cima Nois bota, nois bota, nois bota, nois bota Ela fala que o suprébo da putaria My name is DJ Sasa Me compreendês o que é, blu? DJ Sasa Quando o suat te mandar, joga o bumbum em pina Quando o suat te mandar, joga o bumbum em pina No grave tu balança a bunda, a checa te jogar na batida Quando o suat te mandar, joga o bumbum em pina No grave tu balança a bunda, a checa te jogar na batida Tá delícia, tá gostoso Tá delícia, tá gostoso Se você quer me mamar gosto Vem mamar, vem mamar, vem mamar, mais de novo Mas cá tu quer de baixo pra cima Nos catuca de baixo pra cima, nos bota, nos bota, nos bota, nos bota Ela fala que o suprago da pucaria Nos catuca de baixo pra cima, nos bota, nos bota, nos bota Ela fala que o suprago da pucaria Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.